Eu vou só falar de alguns temas que não teve ainda tempo para abordar, mas que penso que mereci a pena termos em conta. Mas antes disso quero contar-vos uma história. Ali perto de... eu vivo mesmo junto a Conímbiga. E perto de Conímbiga, a cerca de 6 km, existe uma vila romana do Rabassau, construída por volta do ano 400, já na fase de cadência, pouco antes da queda do Império Romano, que tem uma coisa muito característica, que aquela vila foi construída fora da cidade, numa altura em que a cidade de Conímbiga, todo o Império Romano, estava em profunda decadência. Já nem sequer havia... o Estado estava falido, o Estado estava falido, o Estado romano, não havia dinheiro para fazer as obras públicas de manutenção dos esgotos públicos, ou a manutenção do aqueduto que abastecia a água de Conímbiga, para manter a polícia, para manter os tribunais, para manter aquela escassíssima educação que havia. Apesar de tudo para uma elite, a cidade estava, por falta de investimento público, e por falta de verba do investimento público, estava decadente. A cidade estava moribunda. E, no mesmo instante, isto que aconteceu, é construída-se a vila romana do Rabassau, que é, de longe, uma vila romana é, na verdade, uma quinta. Portanto, não é uma vila como nós entendemos modernamente. E que tem um palácio que é muitíssimo mais sumptuoso que qualquer estrutura palaciana que haja na própria cidade. E que contrasta, os arqueólogos ficam, de facto, surpreendidos pelo contraste que existe entre a decadência da cidade e o esplendor daquela vila. O que é que acontece? O que é que acontece? Aquela vila é uma manifestação arqueológica em Portugal de um fenómeno que se deu no Império Romano que alguns historiadores de economia chamam a Síndrome de Roma. Isto é uma fase de decadência de um país, de um Império, de uma nação, em que as elites, a partir do momento em que se assenhoriam dos monopólios essenciais da terra, das águas e das transmissões comerciais, assenhoriam-se disso, deixam de pagar impostos, transferem a carga fiscal apenas para a plebe, que não tem esses mesmos remédios, fazem apenas uma tributação sobre a forma de tributação do trabalho e não do património. Então, nesta fase de decadência, na prática, o Estado não tributa o património, tributa apenas o trabalho, não tributa aquilo que era o capital da altura, o Estado está falido, não mantém infraestruturas e com as rendas do monopólio dessa elite constraem-se essas vilas absolutamente substituárias. Na verdade, o Império Romano depois acabou, esse foi um dos fatores que conduziu à queda do Império Romano, é porque já nem sequer havia condições para manter o exército em condições, para manter a polícia, para manter a mais pequena organização administrativa do Estado. As elites tinham fugido das cidades e tinham-se encerrado em condomínios. É engraçado que os historiadores também chamam, e tinham-se encerrado em condomínios porquê? Porque se o Estado estava falido, eles fecharam-se em condomínios, onde, de facto, eles, com os seus rendimentos, mantinham infraestruturas privadas. A síndrome de Roma tem também outro nome, que é a síndrome de Espanha, mas a síndrome de Espanha, no sentido da Espanha, já do nosso Filipe III, já da fase de decadência em que aconteceu também o mesmo, é outro nome que se dá. E é o que está a acontecer em diversos países da América do Sul, por exemplo, no Brasil, na fase de decadência, as elites vivem nos condomínios, não pagam impostos, não há, portanto, apesar de ser um país riquíssimo em recursos naturais, não há dinheiro para a educação, para a sanidade, para nada, e as elites têm de ficar. Em São Paulo vão para Alfa Velo, onde tem, de facto, toda uma estrutura bem montada. Aqui em Lisboa começaram os elites a fugir para a Quinta da Marinha, para Belas, para a Penha Longa, etc., etc., porque, de facto, o Estado está em decadência. E quem diz condomínios diz educação privada, saúde privada, porque eles não querem pagar impostos para contribuir para o bolo comum. E, na medida da medida em que com o controle, a maior parte da riqueza, se eles não pagam impostos, não há. Então, aí é que não há recursos para manter um Estado. naturalmente, o problema é que um país, dentro de um grupo de pessoas, um egoísta pode ganhar muito mais dinheiro do que a média, se subtrair a todos os demais. Mas o problema é que um grupo governado por egoístas, necessariamente, mais cedo ou mais tarde, acaba por claudicar frente a um grupo de autoristas, onde as pessoas colaboram entre si, e a União, digamos assim, faz a força. Isso é, de facto, um tema bastante estudado. Mas eu, aqui, em frente a isso, é esta questão das elites deixarem de pagar impostos e assinuarem-se de rendas. Rendas fundiais e rendas de monopólios, como as rendas das águas. E as rendas, eventualmente, também de combustíveis e por aí fora, e de alguns monopólios comerciais, e modernamente também das telecomunicações. Agora, depois do ciclo económico que nós vivemos, a verdade é que temos uma elite riquíssima. Esses 2% da população, que, porventura, nunca terão sido mais ricos. Portugal sempre foi um país de enorme desigualdade. E este ciclo económico que vemos nos últimos 30 anos ainda só agravou mais essa desigualdade. E nós agora temos uma situação curiosa. É que, depois deste negócio todo da bolha imobiliária, há pessoas que vão ter de devolver o seu património. O património, aparentemente, está a desvalorizar muitíssimo. E quem é que o vai comprar de volta? As mesmas pessoas que antes o tinham vendido a preços milionários. O que significa que agora as pessoas vão ficar sem o imobiliário que compraram, e sem uma fortuna que ainda vão ficar a dever. O país está a mudar de mãos, não apenas o país no sentido financeiro, mas também o país fundiário, as terras. E eu filio-me muito mais na economia clássica do que na economia neoclássica. Para a economia neoclássica, o fator terra é considerado simplesmente uma modalidade de capital. Para a economia neoclássica, terra e capital são fatores económicos distintos. E, aliás, um dos grandes problemas da teoria económica neoclássica contemporânea é que, ao não distinguir terra de capital, não consegue modelar nem prever bolhas imobiliárias. Com ainda, por cima, agravante que constrói-se um discurso moral onde a especulação imobiliária é considerada virtuosa como a especulação em bolsa. A especulação em bolsa há determinados níveis de especulação que são virtuosos, na medida em que são uma aposta na inovação. A especulação fundiária, a especulação imobiliária, não tem rigorosamente nada de virtuoso. Mas as teorias que hoje em dia são, a economia neoclássica e que hoje em dia é ensinada nas nossas faculdades de economia, é neoclássica e omite o fator terra praticamente por completo. Aliás, qualquer pessoa pega no manual de economia de qualquer estudante de licenciatura de economia, o Samuelson, com 450 páginas, dedica 4 ao imobiliário. O que é curioso nesta fase em que o país está em absoluto colapso por causa de uma crise imobiliária que aquele livro praticamente nem sequer consegue explicar nem prever. É particularmente significativo. Isto conduz-me àquilo que o arquiteto Nuno Ventura tinha dito. Não só os bancos estão a comprar de volta as casas que venderam a preços enormes às pessoas, porque muitas vezes os bancos eram donos das próprias agências imobiliárias que vendiam as casas, como os bancos estão também a comprar, os bancos e promotores imobiliários que enriqueceram com a crise, a comprar o próprio património do Estado a um preço absolutamente arbitrário. Aqui o arquiteto Nuno Ventura disse-lhe muito bem. E como é que nós valorizamos? Qual é o valor de uma prisão? Qual é o valor de um monumento nacional? Qual é o valor? É que na situação em que nós estamos, em que as taxas de juros praticadas a essa banca aproximam-se do zero, e esses edifícios vazios têm renda zero, a fórmula clássica de qual colabora esse valor do imobiliário seria dividir a renda pelo juros. Mas aqui dividiríamos zero por zero. Estamos na indeterminação. E então, quanto é que eles valem? Eles valem o que quiserem. É pura fantasia. Então a banca neste momento pode fazer o quê? Pode comprar por uma insignificância, por um valor quase zero, e depois registrar na sua carteira de ativos imobiliários esse mesmo imóvel, como valendo uma fortuna, e apresentar-se junto da banca alemã. Vejam como nós somos um banco fiável, que temos aqui uns ativos femináveis. E depois iam pedir mais dinheiro à banca alemã. E no caso, não conseguiam pagar, quem paga é o Estado. E, portanto, este género de circunstâncias vai-nos poder, por um lado, depenar completamente o Estado. Eu quero recordar que há uns anos já se falava em privatizar a gestão dos monumentos nacionais. Até isso nos levam. E as matas nacionais. E os parques nacionais. É uma situação gravíssima. É verdade que o Vasco Gonçalves, em 1976, tentou nacionalizar os solos urbanizáveis. E é curioso que isso tenha sido visto como uma medida de um perigosismo, de um escadismo absolutamente perigoso e transcendente, quando ele, na verdade, se tivesse feito isso, teria simplesmente restituído a situação que existia em Portugal antes de 1965. E teria... Como? Começou a lasar-feira. Exatamente. Mas, em 1965, autorizou a privatização dos terrenos particulares. E aí perdeu mão. Em 71, tentou voltar atrás, mas já não conseguiu. Foi em 1965 que o problema começou. Aliás, o que é dramático, Portugal começava a sofrer o seu êxodo rural, o que significava que, ao privatizar os loteamentos a partir de 1965, o desenho de novas malhas urbanas ficou entregue aos Patos Brás, ficou entregue aos chaviões de limas, etc. Justamente na altura em que o país mais necessitava de uma lei do solo eficiente foi quando se revogou a lei do solo que já vinha dos tempos do Duarte Pacheco. E é por isso que, se nós olharmos atentamente para as nossas cidades, nós vemos que os bairros onde ainda há um urbanismo decente são os anteriores de 1965. O urbanismo em Portugal morreu a partir de 1965. E morreu não só o urbanismo, como morreu em certa medida a arquitetura e a engenharia. Porquê? Porque os solos ficaram tão caros que, na prática, a construção tinha de ficar com a escassa margem que sobrava entre o preço do solo e aquilo que o banco emprestava ao comprador final. Ou seja, nós construímos péssima construção nos últimos quase 50 anos. Porquê? Porque pagámos um solo demasiado caro. Para que tenham uma ideia, 60% dos edifícios que existem em Portugal têm menos de 50 anos. Mais de metade, praticamente quase dois terços dos edifícios têm menos de 50 anos. O Vasco Gonçalves não conseguiu fazê-lo e para nós é grande infelicidade. E o facto do Vasco Gonçalves ter sido derrubado, o facto de, por este motivo, o facto de nem mesmo Marcelo Caetano, que foi o autor material da lei de 1965 que privatizou os ultimamentos, até aí é um prerrogativo exclusivo do Estado, o facto de nem Marcelo Caetano, num regime autoritário, conseguiu enfrentar estes lobbies. É absolutamente notável. Vasco Gonçalves, num período revolucionário, onde esperaríamos que esses poderes estivessem tão amedrontados que não conseguissem fazer força, fizeram força. Então, imaginem como é que foi, quando a partir de 1985 as taxas de juros começaram a subir e a bolha imobiliária começou a descer. A partir daí era impossível tirar o bife da boca do leão. Mas o problema continuou, porque ainda há bocadinho que também nos proporcionou. Então, como é que foi possível que os PDMs tenham criado tantas áreas urbanizáveis? É porque criar áreas urbanizáveis é criar papel moeda. Num contexto de bolha imobiliária, um papelinho, a dizer que está autorizado um loteamento, vale milhões. Criança, o candidato a autarca, na prática, faz-se apoiar por todos os promotores imobiliários do seu município, que permitem financiar-lhe a campanha em troca de alvará de loteamento. Não custa nada a quem imita o alvará de loteamento, mas depois, mais tarde, alguém vai pagar a fatura, como nós vemos. E muito desses excedentes de habitação foi criado para isso, para pagar as favores políticos e para criar ativos financeiros, para criar aquilo que o Carlos Pauliani chamava de mercadoria fictícia. Criou-se de mercadoria fictícia e agora nós vamos ter todos que pagar com moeda efetiva. Agora, o que nos leva à questão da moeda e do Estado. Se é possível nós termos um Estado sem termos moeda própria? Porque o euro é um Estado onde se diz que é uma moeda sem Estado. Eu acredito que o euro é o marco, na verdade. Quem controla a política monetária é a Alemanha. E aqui uma coisa precisa de ser dita a propósito da Alemanha e da corrupção, que não é só portuguesa. Há vários estudos que já estão documentados, e já falei com ele, já falei com alguns economistas académicos e tudo mais, portanto, esta investigação não é minha, mas já está perfeitamente documentada, que nós vivemos, como sabem, a partir de 1996 até 2007, circunstâncias de descida das taxas de juros, mas em umas condições muito peculiares. É que quando em 1995 nós assinámos o Tratado de Maastricht, e quando convertemos as moedas nacionais numa expressão facial do euro, vemos uma designação facial do euro, pactuou-se que deveria haver uma convergência das taxas de juros em toda a Europa e das taxas de inflação. Que situação é que nós tínhamos na Europa na altura? A Alemanha estava em crise, não conseguia exportar, a China ainda não é um importador de bens alemães. Então o que é que se determina? Portugal na altura estava com taxas de juros de 12%, porque estava com inflação de 12%. A Alemanha estava com uma inflação a volta de 4%. Se nós fôssemos criar uma taxa de juros única para toda esta zona euro, iríamos ter uns problemas. É que, das duas, uma, ou a taxa de juros na Alemanha subia muito, a taxa de juros na Alemanha estava a 6% e a inflação estava a 5% na Alemanha. Em Portugal, a inflação estava a 12% e a taxa de juros a 13%. Há um problema, é que se nós baixássemos demasiado rápido a taxa de juros, se a taxa de juros se tornasse inferior à inflação, o que é que acontece? Criávamos juros reais negativos e quem quer que tivesse o seu dinheiro depositado no banco, iria perdê-lo. Portanto, isto na prática, criar uma situação de taxas de juros reais negativas é obrigar os aforradores a levantarem os seus depósitos e em gastar em qualquer coisa. E podiam gastar em duas coisas. Gastar maioritariamente em imobiliário, para especular com o imobiliário. Mas também gastar em bens que normalmente, de preferência, bens que necessitem de empréstimos para serem adquiridos. Quer dizer, o consumo normal, a pessoa não vai pedir empréstimos. Em uma situação de taxas de juros reais negativas, a solução sábia é pedir em prestado. Aliás, qualquer governo que não se tivesse endividado, não se individe pesadamente uma situação de taxas de juros reais negativas, vai ser acusada pela oposição de ser financeiramente analfabeta. Então, o que é que aconteceu? Vivemos entre 96 e aproximadamente 2000 e depois, a partir do atentado das Twin Towers, que houve nova descida das taxas de juros, entre 2002 e 2006, dois episódios de taxas de juros reais negativas que desbarataram as taxas, as poupanças portuguesas. Não havia qualquer incentivo para os portugueses comprar. Em contrapartida, fizeram disparar a importação de bens, particularmente automóveis. Depois foram todas as carros julgando que estavam a ganhar muito com isso, uma vez que iam envolver menos ao banco do que aquilo que tinham podido emprestar. Isto fez crescer uma bolha imobiliária, fez crescer, aumentaram o consumo de automóvel. Foi ótimo para tirar a Alemanha da depressão em que se encontrava, porque não conseguia dar esculamento aos seus produtos. Mas houve outro problema ainda maior. Houve outro problema ainda maior, e isto é da maior gravidade, isto é da maior gravidade e precisa de ser discutido, já tenho bombardeado a eurodeputados com e-mails e com artigos sobre isto, para me chamar a atenção, é que, quando se assinou o tratado de Maastricht, pactuou-se que os diversos países iriam manter estável a sua massa monetária, isto é, só haviam de fazer com a quantidade de papel de moeda em circulação, só iam crescer com uma inflação reduzida, de forma a que a massa monetária não crescesse mais do que a produtividade. Para quê? Porque, chegada a 2002, as moedas nacionais seriam imediatamente convertidas em euros. Portanto, cada país, a partir do momento em que se assinou o tratado de Maastricht, cada país já sabe mais ou menos quanto dinheiro é que vai converter em euros. Depois, em 96, fixou-se também a taxa de câmbio. Estão recorredados. E, portanto, a ideia é que os países não fizessem batota imprimindo moeda. E como é que se controlava a impressão de moeda? Era criando cláusulas para obrigar os países a controlar a inflação. Portanto, partia-se do princípio que, se não crescesse a inflação, então, os países não estavam a imprimir papel moeda. Muito bem. A questão está em que os números oficiais do Bundesbank demonstram que a Alemanha imprimiu várias centenas de milhares de milhões de euros em marcas, mas a respeito do tratado de Maastricht, porque não fez disparar a inflação. E como é que não fez? Porque esse dinheiro foi simplesmente depositado nos bancos para não acicletar o consumo alemão, interno, e quando se chegou a 2002, então foi emprestado esse dinheiro fictício aos países periféricos. Isto, em termos de política monetária, significa que emprestaram-nos aquilo que se chama má moeda. Mas agora quer que nós devolvamos com boa moeda? Com exportações. Quer dizer, a parte da nossa dívida por questões de política monetária alemã, que é dívida odiosa, como diria o professor Paulo Moraes, é dívida odiosa, emprestaram-nos dinheiro para políticos, falsos, aquilo foi falsa moeda, falsa moeda, mas que fez gerar um endividamento real. E que, entretanto, também, além dos efeitos que têm, a taxa de juros reais negativas tem um efeito extremamente perversa a vários níveis. um é que, como fazem, se as taxas de juros chegam muito depressa, o imobiliário cresce tão mais rapidamente do que quaisquer outros, dão uma rentabilidade. As próprias especulações a curto, portanto, ir revendendo o imobiliário, dá tais rendimentos a curto prazo que o que se passa é que passa a haver um estímulo para desmantelar a atividade industrial e agrícola. Porque o imobiliário é o setor que mais dá. Portanto, este é um problema muito grave em termos de alteração da estrutura económica. E depois há outro problema também muito grave com as taxas de juros reais negativas. É que o dinheiro, de alguma forma, parece estar a cair do céu. E quando o dinheiro está a cair do céu, as pessoas dão-se bem com políticos que roubam, mas fazem. Porque as pessoas estão a ser roubadas às suaves prestações com um período de carência que só se vai fazer sentir. Mas ninguém se indigna muito com isso. Ninguém se indigna. Não dói. Se eu agora saltar o professor Paulo Moraes, mas ele só se der conta disso daqui a cinco anos, ele vai continuar a ser meu amigo, entretanto. Mas foi isso o que aconteceu. Esta história do roubo, mas faz, também tem muito esta explicação. E agora que deixámos de ter taxas de reais negativas, pelo menos para o consumidor normal, para os bancos que continuam a ter taxas de reais negativas, mas não os consumidores, então agora nós começamos a perceber que estamos a ser diretamente roubados. E a corrupção agora, nota-se, como dizia o Warren Buffett, agora que a maré baixou, é que já vemos quem é que andou a nadar nu. Ele vai que mais baixou. Isto leva-nos à questão da corrupção, da democracia e da máfia e da questão do poder dos bancos e dos principais grupos financeiros no governo. É engraçado porque é que a máfia nasceu na Sicília e porque é que a máfia e porque é que na Gays ninguém paga impostos. Repenemos bem, o que é que estes dois países têm em comum? Não é o facto de serem mediterrânicos, é que durante séculos, tem isso em comum, evidentemente, mas ambos estes países durante séculos, aliás, no caso da Grécia, milénios, foram governados por potências estrangeiras. A Grécia Antiga foi governada primeiro pelo Império Romano, depois pelo Império Bizantino, depois pelo Império Otomano, depois em 1840 instalou-se uma dinastia alemã, alemã dinamarquesa, que governou até os anos 60, depois vieram a ditadura dos generais. Isto é, há dois mil anos que os governos, até a implantação da democracia, quando a queda da ditadura dos coronais na Grécia, os gregos nunca serviam o seu governo. Os governantes eram sempre outros. Pagar impostos era pagar dinheiro a pessoas que não os representavam. E o mesmo na Sicília. A Sicília foi governada por romanos, por normandos, por árabes, pelos bourbons espanhóis, pelos bourbons ingleses e, depois, finalmente, pelos italianos, pelos sabóias, que eram piemonteses, que nem sequer se sentiam mais franceses do que italianos. Durante toda a sua história, os governantes eram estrangeiros e ninguém se identificava com eles e, portanto, criou-se a máfia, que era um grupo de resistentes contra o governo. Era um Estado dentro do Estado. É engraçado porque aqueles guardas presidenciais que há em frente ao palácio do governo grego, com aqueles pompons que vocês conhecem, o nome deles acho que são qualquer coisa como cleptócratas. E porquê? Porque os cleptós eram os guerrilheiros que combatiam os ocupantes muçulmanos, eram os bandolãs que iam assaltar os otomanos, os governantes otomanos. Portanto, na prática, eles agora orgulham-se de ser governados pelos herdeiros dos cleptócratas. cleptócratas, mas que a cleptócratas não vão sentirem que a máfia é boa. E na Sicília as pessoas também mais depressa durante muito tempo se identificarem com a máfia do que com o Estado. O que se passa agora em Portugal é que a corrupção estendeu-se a um tal ponto que as pessoas já não se reveem no governo. E quando as pessoas já não se reveem no governo, o Estado passa a ser um filão que é preciso assaltar antes que outros o façam em nosso lugar, antes que essa espécie identidade destenha que se apossou dela. Portanto, combater a corrupção é também defender a democracia porque então ninguém se identifica com aqueles governantes e a partir daí entramos numa espécie de guerra civil levada onde ninguém confia rigorosamente em ninguém. E basicamente é isto que eu vou dizer. Obrigado. Há só uma questão que eu não posso deixar de responder, a questão que me foi colocada pelo arquiteto Nuno Ventura que é muito importante em relação à lei do arrendamento. A lei do arrendamento foi revista permitindo que as pessoas sejam agora despejadas ao fim de três meses. Na Espanha são despejadas ao fim de dez dias. O objetivo desta lei é evidentemente acabar com o mercado de arrendamento. Há duas formas de acabar com o mercado de arrendamento. É dar demasiado poder ao senhorio e aí ninguém quer ser inclino ou dar demasiado poder ao inclino e aí ninguém quer ser senhorio. E porquê que é interessante matar com o mercado de arrendamento? Porque quando todas estas casas vazias começarem a ser arrendadas a renda vai ser insignificante e a partir do momento em que a renda começa a ser insignificante começa a reinar a verdade de saber quanto é que o imobiliário vale. Quando se souber quanto é que o mercado imobiliário vale a banca arrebenta. Enquanto elas estiverem vazias a avaliação imobiliária faz-se a estimativa do preço faz-se por avaliação. Criam-se modelos mais ou menos fictícios enfim é tudo que uma pessoa quiser é ficção científica. Se a casa estiver arrendada calcula-se diretamente a cotação e calcula-se o rácio quociente entre a renda e a taxa de juros. E no instante em que um milhão e meio de casas vazias começarem a estar arrendadas e não houver para cuir para elas em muitas zonas do país o valor das casas vai ser zero aí o sistema financeiro vai ficar disposto. E portanto o que é importante é matar o mercado de arrendamento dando a entender que na verdade ele está a funcionar. Mas esta lei não vai funcionar de uma maneira nenhuma até porque reparem três meses de despejo para o mercado de arrendamento. Eu venho de Coimbra onde há 20 mil estudantes a arrendar quartos sem qualquer tipo de contrato. Os senhorios algum dia precisaram do estímulo da segurança jurídica para arrendar casas? Não. Em Coimbra 50 milhões de euros estão com de mãos por ano em arrendamento de quartos sem contrato. Os senhorios não precisam de uma lei que obrigue o despejo. Necessitavam e porventura tribunais que funcionassem etc. Mas isso já era outra questão. Muito obrigado. 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 Obrigado.